Uma resposta importante da 11ª Região, juntamente com o militar do Batalhão de Operações Especiais da própria Polícia Militar. A atividade de inteligência em parceria da Polícia Militar da Bahia, com a Polícia Militar de Minas Gerais, da Polícia Federal. Não há espaço para o crime em Minas Gerais. Vem comigo. Olha só a apreensão que nós fizemos. Um fuzil calibre 7.62, três fuzis calibre 5.56, inclusive com carregador estilo caracol. Inclusive aqui há demonstração de uma que ficou presa no momento em que eles confrontavam os nossos policiais, bravos guerreiros. Uma calibre 12, três pistolas, vasta quantidade de munição e aqui uma enorme quantidade de explosivos, encartuchados e outros adaptados, como esse, por exemplo. Específico para explosão de carros fortes. É um grande golpe da Polícia Militar na criminalidade, porque, como o nosso comandante-geral fala, não abriremos mão da defesa do nosso Estado, porque aqui o crime não vai se criar. Nós primamos pelas nossas vidas, mas não tememos a morte no sentido da defesa dos nossos cidadãos e das nossas famílias. Aqui em Minas Gerais, a resposta sempre será a autora.